Olá meus queridos, como vocês estão? Eu estou ótimo, muito obrigado. Eu sei, faz tempo que eu não apareço. Mas estamos aí, né? Tentando voltar. E hoje estou trazendo aqui Darwin Project com vocês com uma convidada muito especial aqui. Ela, a famosa, a famosa, a incrível, a seduzente, a maravilhosa, a nananote, do vitaminando. Ai meus senhores, como vocês estão? E a gente veio aqui, mano, mostrar como é que ganha essa bagaça. Vamos acabar com a raça de todo mundo. Aham, tem que estar, né? Não vai nessa também. Fala que é uma coisa, chegar lá é totalmente diferente. Como é que anda? Como é que anda? Como é que pula? Fala pra mim como é que pula. O que tem que fazer, Kevin? Olha, tem um negócio aqui do nosso lado. Você viu? O que? Ah, eu acabei de usar. O eletrônico. Então, não é eletrônico, isso é uma caixa de sorte, tá ligado? Ah, não, tem mesmo. É! Caralho, tem um eletrônico. O que? Já era, peguei e fico. Mano, um cara atrás de você. Tô zoando, tô zoando. Aham, é você. Então, aqui a gente tem que sobreviver, velho. Esse jogo aqui consiste no quê? É tipo uns jogos vorazes. Sobreviver contra a temperatura e os players, né? Exatamente, exatamente, cara. Você tem toda a razão, sabia disso? Eu tenho toda a razão, sabia? Tô zoando. É isso mesmo, mãe. Tem que sobreviver, porque aqui o frio é insano. E eu tô sem bota, tô sem roupa. Olá. Eu peguei uma roupa de fantasma. Eu não sei se é isso mesmo, mas... Ah, aquele lá, aquele... Ghost Baragara. Mano, eu não lembro pra que serve, velho. Mas eu lembro que serve pra alguma coisa. Ah, beleza. Muito obrigada, a sua ocupação foi muito útil, meu amigo. Obrigado, que isso, cara. Se precisar, tá ligado, né? Enquanto você fazia essa introdução, eu roubava vários itens de você. Você nem percebeu. Mano, eu senti, eu escutando barulho de madeira. Pau, que... Pau, que eu falei, mano... Será que tem alguém do meu lado, velho? Eu não estou fazendo nada. Vocês estão vendo uma coisa. Quer saber, mano? Eu vou meter um bootzão aqui da Nike. Ah, moleque. Daqueles que fazem você correr mais rápido. Eu vou pegar mais madeira ali. Nhooo. Vamos ver. Aqui, ó. Vamos ver quem que está aqui no nosso recinto. Recinto? A gente é um animal. Claro. A gente está aqui pra se matar igual animal, velho. É claro. Nesse perímetro aqui onde nós estamos, só tem eu e você, só. Mas no de baixo tem dois negros. Mas, ué, como você está vendo isso? Ah, uma picha. É, olha lá. Onde a gente está? Nossa, que frio. A gente tem esse bagulho brilhando aqui? É, a gente tem esse pontinho verde. Ah, beleza. Super normal. Super normal. Nossa, bem na cara aqui no móvel. Eu estava tentando ver, né? Mano, é melhor a gente coletar rapidão aqui e ir para o de cima. Porque no de cima não tem ninguém. De Buenas? Mano, eu estava jogando... Você não pegou o negócio que estava ali? O que? Eu esqueci o nome disso. É couro. Couro, 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 couro. Tinha couro ali, mas eu peguei já, né? Eletrônica aí na frente. O eletrônica ajuda a gente no que, Kevin? O eletrônica ajuda o que? Não é eletricidade, entendeu? É, claro. Estou brincando. Deixa eletrizante igual super choque, querida. A gente tem uns poderzinhos aqui, ó. Se você apertar o que, você vai ver aí embaixo, ó. Tem três poderzinhos que é da nossa escolha. Que a gente escolhe quando está no lobby lá. E... Pegaram. É, acabaram de pegar. Ó, tem outro aqui em cima. Ó, não, lá embaixo. Tá vendo? As luzes. Eu vou colocar uma armadilha em algum lugar aqui. Não, coloque aí, coloque aí. Vou colocar na porta. É bem em sua cara. Ah, beleza. Eu não tenho, não tenho. Não tenho? Não tem armadilha? Não, não tenho madeira. Então, esses bug aqui embaixo é como se fosse um ataque especial, né? É, exatamente. Só que, tipo, tira muito pouco dano. Esse aí é mais pra ajudar só você mesmo, tá ligado? Tipo, shield. É, eu uso shield. Eu acho muito bom o shield. Mano, na verdade, ainda não me desceu. Eu não decidi no que que eu... Eita, deu um alegado aqui. Eu ainda não me decidi no que que eu... Tá, achei que foi que eu vou contar comigo. Você sentiu o lag também? Aham. Nossa, graças a Deus. Eu tava pulando, eu fiquei no ar assim, eu fiquei, ué. Mano, eu sabia que eu sempre... Eu vim sentindo esse lag no... No Darwin, mas eu pensava que era só no meu. Nada. Eu falei, vou nem falar, né? Que vai que eu falo, a pessoa fala que é só no meu e eu vou ficar triste. Mas eu tô louco. Tá pegando o que eu? Vamos ver o que que tem aqui perto de nós. Ah, beleza. Mano, tem os caras bem na nossa frente ali, ó. Eles tão... Tem uns carinha aqui na frente. Deixa eu ver, eles tão... Pra lá, ó. Vamos ver. Nossa, tá todo mundo lá na Nath. Mulher deles não vem pra lá, não, hein. Mano, tem umas três do que lá. Nossa, eu ouvi uma voz de robô aqui que eu fiquei, nossa, querida. Ah, tem um eletrônico lá pra trás, véi. Quer voltar? Não, onde? Olha onde a gente tava. Bora lá, bora lá. Você pegou qual poderzinha? O do especial? Pera, você pegou qual especial? Shield. Shield? Eu tô pensando em pegar o teleporte ou o super pulo. Eu acho melhor você pegar shield. Porque o teleporte no momento de uma treta, você vai... Foi pra onde que ele ficou? Deixou sozinha? Então, uma vez eu usei esse shield aí, tomei duas porradas e ele quebrou. Ah, depende, né? Ah, mano, tá nego morrendo pra todo lado, hein. Ai, meu Deus, a gente vai morrer também. Pô, tá difícil achar material aqui, né? É, no começo eu rapei tudo, mas agora... Mano, a gente costuma achar uma parte de bagulho. Ih, o pessoal não tá pra caramba, dá pra pegar de boa lá. Então, buenas. Mano, um viado, um viado, um viado. Ih, viado. Viado mesmo. Viado mesmo. Corre, 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 que aqui vai começar a pegar fogo. Deixa eu pegar esse velado antes. Ó, o Walter tá atirando com a nossa cara, hein, mano. Quem é, Walter? É o robôzinho. Ah, é verdade. Ó, Walter. Nossa, mano, imagina, um deus com o nome de Walter, velho. Não vai o Walter. Cadê? Deixa eu ver se o Walter me escuta. Ô, Walter. 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 Walter, Walter, Walter. Você está me escutando, Walter? Walter. Eu queria muito que minha família... Tô brincando. Walter. Eu ia pedir muito um carro. Ô, Walter. Ele te deu o... Você é o novo apaixonadinho do diretor. Que? Mano, eu tô quase morrendo de frio, velho. Eu também. Será que foi o Walter? Oxe, ouviu uma voz. Que que é isso? Se você apertar o C, você agacha. Acabei de descobrir. Ah, muito obrigada pela informação. Mano, tem um estofado ali, velho. Tem uma mulher falando. Você tá ouvindo? Não. Walter, você tá falando com a gente, Walter? Pera, Walter é mulher? Walter é mulher? Walter, eu vou aumentar o volume do Walter, velho. Calma aí, Walter. O Walter é uma mulher? O Walter é uma mulher? Que vossa sedução, moça. Adorei. Nossa, Walter. Você é tipo o deus aqui, né? Eu queria muito um carro, cara. Eu não posso dar um carro, posso te ajudar. E tem gente do ladinho de vocês. Nossa, ela é do sul, cara. Ah, você é do sul. Ela é do sul, cara. Mano, tem um cara bem na nossa frente mesmo, velho. Eles tão vindo na nossa direção. Ai, corre, viado. Não fujam, vão pra briga. Eu não tenho nada. Briga, a gente... A gente... A gente... Não, sim. Não é muito comprável. Vou aumentar o poder do meu machado. Se eu fosse você, eu vou dar uma dica. Aumentem o sapatinho de vocês, que vai deixar vocês mais rápido. Eu não tenho nem couro. Eu nem tenho couro pra ter o sapatinho. Nem tem sapatinho. Tô triste. Falta ali, falta hoje. Você vai fazer o sapatinho, amiga. Tá faltando um couro. Vou arrancar dele. Tá bom, vamos ver. Vou pegar essa madeira aqui. Ai, tem um cara do seu lado, Kevin. Tem um cara do seu lado. Mentira. Do lado esquerdo. É sério. Atrás dessa árvore aí, na frente. Ele tocou um bomba de neve em mim, velho. Eu botei fogo nele. Eu quebrei o shield dele. Eu quebrei o shield dele. Mano. Não, mexa em meu amigo. Me salva, Nana. Ai, meu Deus do céu. Ai, eu estou aqui, é que eu estou concentrada. Ai, meu Deus. Nada, não. Deixa ele te bater, Nana. Ai, meu Deus do céu. Eu te bati, Nana. Eu tô bolado, valeu. Deixa nós morrer, não. Acerta. Taca essa... Eu tô sem flecha. Entendi por quê? Tá difícil, velho. Eu vou morrer. Não, você não vai morrer nada, não. Ah, eu não morri, não, velho. Você morreu? Não. O que está acontecendo? Cadê? Mas eu vou morrer. Ah, achei. Eu vou morrer, não. Eu morri, velho. Tô lascada. Eu tô sem flecha. Eu tô sem nada. Morri. Viu? Ah, beleza. Desculpa, não. Não fui bom o suficiente. Não fui bom o suficiente. Desculpa. Calma, primeira vez. Primeira vez. Ah, mano. Eu não acredito, mano. Vai, galera. É, parque. Decepção, hein? Decepção, mano. Cadê? Cadê a Nananote, velho? Incrível, maravilhosa. Que ajuda todo mundo. Eu morri! Meu Deus. Eu morri! Nossa. Nossa, Nananote. Tudo bem, mano. Nossa. Fazer o quê, galera? Fazer o quê? Fazer o quê? Perdeu assim. É a primeira vez. A gente tá já começando agora. A gente tá aprendendo. Gostei muito de se dar e vir. É o que tem no momento. É o quê? É o que tem no momento. É o que tem no momento. Ainda não é muito bom. Nós sempre ficamos nos últimos. Mas a gente não ganha ainda, não. Vai fazer o quê? Não. A primeira vez que vocês viram o Walter, que é mulher. Eu já tinha visto o Walter, que é mulher. Mas isso aí, galera. Foi isso aí. A gente não ganhou, mas deixa pra próxima. Muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui. Se você gostou, compartilha. E deixa um like. E vai ajudar muito. Like maroto, parceiro. E eu vou deixar o canal da Nana aí também. Vitaminana, pra vocês conhecerem ela. É o canal dela. Eu vou deixar o canal dela. Eu tenho que divulgar a parte aqui pra ver se ela toma impulso. Mas beleza, galera. Um beijão pra vocês. Muito obrigado. Quer falar alguma coisa, Nana? Valeu, mano. É nóis. Quando puder, é só chamar eu de novo aí. É isso aí. Tamo junto. Eu compareço, entendeu? Toma, cara. Demorou, então. Muito obrigado, Nana. Valeu. E é nóis. E um beijo. E fui. E falo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.